E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A14. A dica é sobre como você conectar e usar um microfone USB no seu smartphone. No exemplo que eu vou dar nesse vídeo, eu vou utilizar esse aqui, o microfone HyperX Quadcast S. Então esse microfone, o que acontece? Eu posso conectar ele via USB aqui no meu celular. E daí surge uma grande dúvida, como é que eu vou conectar um microfone USB, sendo que justamente ele tem essa porta USB e como uma porta USB vai caber aqui no meu celular? Porque não são conexões aqui que são opções para você conectar, que dariam certo. Ele não conecta. A boa notícia então é que você pode utilizar um adaptador OTG. Um adaptador OTG nada mais é do que um dispositivo, um item que deixa você conectar outros itens com outras portas. No nosso caso, esse adaptador OTG, ele entra aqui USB tipo C e ele sai aqui na opção do USB normal que vai conectar esse microfone. Existem vários modelos de adaptador OTG. O que eu vou utilizar esse aqui? Por que vários? Tem uns que tem um cabo maior, um cabo menor. Aqui a forma que ele é, a forma do design dele. Mas você encontra esses itens em lojas de informática, lojas de eletrônico, lojas de celulares. Só pedir um adaptador OTG que tem um conector tipo C em uma ponta e USB na outra. Então agora o cenário é o seguinte. Se eu venho aqui e conecto ele aqui nessa parte, eu vou conectar ele e agora ele fica pronto para receber aqui. No caso, ele fica pronto para receber uma conexão aqui USB. Então quando você vai em algum aplicativo que você vai, por exemplo, gravar a voz. Então eu posso gravar a voz aqui nesse smartphone. Estou gravando, mas estou utilizando o microfone padrão. Ou também, quando eu vou aqui gravar um vídeo. Então eu vou aqui gravar um vídeo, vou na câmera, pego aqui um vídeo, vou gravar um vídeo. E ao gravar, eu estou utilizando também o áudio interno, o captura do microfone aqui interno desse celular. Então para usar esse externo, um microfone externo USB, eu vou conecto aqui, ó, nessa parte do adaptador OTG no celular. E depois pego esse outro conector e coloco lá. Então o conector USB nesse adaptador OTG conecto. Ao conectar, ele vai identificar que tem aqui um item, um microfone USB conectado. Pode ser de qualquer modelo. Note que a alimentação já ocorreu, ó. Ele está passando lá com a energia do celular, alimentando aqui o meu microfone HyperX Quadcast S. Tanto é que ele já até acendeu a luz. Está aqui funcionando, ó. Está aqui funcionando. Pausando ele aqui para que ele não grave nada. E deixando ele gravar novamente. Então ele está agora já em funcionamento. Lembrando que, se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição. Ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos. E assim aprenda um conteúdo de qualidade. Todos os dias, estamos aqui no YouTube sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você. Os melhores vídeos que vão te ajudar. Conto aí com a sua inscrição. Beleza. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Se eu vou agora na mesma tela, vou na opção de gravar um áudio. Vou na opção de gravar um vídeo. Eu consigo nessa parte aqui já gravar, ó. Vou gravar. Estou gravando. Gravando com o microfone externo. Olha a mensagem aqui. E ele está pegando através desse microfone aqui o que eu estou gravando. E vou dar o stop. E vou salvar ele com a voz 2. Aqui já está certinho. E se eu vou abrir um vídeo, a mesma coisa. Vou abrir a câmera. Vou abrir um vídeo. E estou gravando aqui. Apesar dele não ter dado aquela mensagem. Ele está gravando aqui. Que normalmente está gravando aqui. Utilizando esse microfone que está conectado. Então conectou. A qualquer momento eu só removo ele aqui, ó. Posso tirar e ele vai apagar a luz, ó. Ele vai acabar a alimentação. Parou a conexão. E não está mais disponível. E se eu voltar lá na opção das vozes. Eu consigo então verificar que esse primeiro ele foi gravado dessa forma. E o segundo ele foi gravado, ó. Gravando com o microfone externo. Então ele gravou aqui também. Então você tem essas funções aqui que são bem interessantes. Que você consegue gravar e conectar o microfone externo aí no seu smartphone Galaxy A14. Verifique aí na tela que vai aparecer a indicação de mais vídeos para vocês. Assim também como a nossa playlist que está imperdível. Vá na playlist. Escolha aí pelos títulos dos vídeos, pelas thumbnails, outros vídeos. Continue no canal Maratone esses vídeos e até a próxima.